Autoristas enfrentam um trânsito pesado nesta manhã por causa de uma obra da Copasa na Avenida Cristiano Machado, região nordeste de BH. Teve gente que passou mais de uma hora no cojecionamento, gente. Vamos lá ver. Quem tentou chegar à área central ou acessar o complexo da Lagoinha pela Avenida Cristiano Machado precisou de paciência. A semana começou difícil para quem estava ao volante em um dos principais corredores de Belo Horizonte. Tem uma hora e quinze que nós estamos do José Cândido até aqui. Que sufoco, hein? Logo na segunda-feira? Não fala não, menina. Já perdeu a van dela. A lentidão foi provocada pelo estreitamento da pista no ponto onde uma cratera foi aberta para manutenção em uma adutora da Copasa. Os veículos foram desviados para a pista exclusiva de ônibus. Máquinas e funcionários da Sudecap já trabalhavam no local nas primeiras horas do dia. O conserto na rede de abastecimento já havia sido concluído, mas faltava fechar o buraco. Por algumas vezes, agentes da BH Trânsito precisaram interromper o fluxo de veículos totalmente para que caminhões e máquinas atravessassem a via. O pé continuou no freio. O que você está achando do trânsito aí? Horroroso. Isso é falta de respeito com o ser humano. Isso não pode acontecer, não. Entendeu? A gente trabalha dia a dia, né? Segunda-feira. Tem muito tempo para fazer isso aqui, ó. Está estressante? Não, nem imagina quanto. Até para quem estava em duas rodas, foi complicado. Está muito difícil. Não dá nem para andar, ué. Até para a moto está ruim? Está muito ruim, muito ruim. A cratera está na esquina da avenida Cristiano Machado com Rua Tamboril, no Concórdia, região nordeste da capital, desde sexta-feira. Alguns condutores reclamaram da falta de informações para quem acessa a avenida. Eu devia colocar uma placa lá atrás para o pessoal desviar e não enfrentar isso aqui por uma hora. É um absurdo. Em nota, a BH Trânsito pediu que os motoristas evitem o trecho. Os desvios podem ser feitos pela avenida Antônio Carlos, pela via 710 sentido à avenida dos Andradas ou pela avenida Silviano Brandão. Esta, principalmente, para quem segue em direção à área hospitalar. Segundo a Copasa, 14 bairros das regiões leste e nordeste da capital foram afetados pela falta d'água. Ao todo, são cerca de 6 mil imóveis, incluindo dois hospitais particulares. No Hospital São Francisco, um funcionário informou que o abastecimento de água foi normalizado na tarde de domingo. Na segunda-feira, só faltava água nas partes mais altas, mas o serviço estava sendo normalizado gradativamente, de acordo com a Copasa. Ainda não há previsão para a conclusão das obras e a liberação total da pista. Apesar de todo esse trabalho sendo feito estar na Copasa, as pessoas de alguns bairros estavam ligando a Copasa, dizendo que não tinha água. E a Copasa falou que não tinha problema nenhum, não, que estava tudo certo. Apesar desse transtorno, essa buracaiada que estava fazendo, informavam que estava tudo certo. Outra coisa, sabe o que precisa aqui em Belo Horizonte? Coisa que outras capitais possuem, que eu conheço outras capitais. Toda via movimentada como essa, antes da via, ela tem alguns painéis refletivos. E quando tem alguma coisa, fala assim, por exemplo, pista interditada, trânsito lento, procure sair pela via tal, procure sair pela rua tal. Nós não temos isso daqui, cara. Nós não temos esse troço aqui em Belo Horizonte, nada informativo. Vai no Rio, vai em São Paulo, quando tem algum problema, eles acionam esse painel, aquele painel grandão lá em cima, e fala, isso nas vias mais importantes que nós temos, como Amazonas, como aí, Cristiano Machado, Pedro Antônio Carlos, Pedro I, Pedro II, Catalão. Coloque, coloque obras à frente. Desvie pela rua tal, desvie pelo bairro tal, para ficar mais fácil. Será que é tão difícil fazer isso assim? Pô, eu acho as coisas tão simples, cara. Tão simples de se resolver. São pequenas coisas que se resolvem e a gente não consegue ver. Será que ninguém vê isso? É que é tão difícil que as pessoas observem isso. Eu vejo alguns painéis aqui que estão desligados há 100 anos. Nem funciona mais. Na Antônio Carlos tem um lá, parado, que eu nunca vi funcionando a vida inteira. A Sudecap informou que os trabalhos devem ser concluídos no início dessa semana, dependendo das condições climáticas.